Tá no livro, tá no livro, um só caminho, página 36, de temas políticos explícitos Jesus não tratou, entretanto denunciou-os mediante ilustrações sarcásticas, irônicas e mordazes, ou seja, ele fez cartuns, charges de imagens históricas, fez isso de modo sutil, como quando diz que o centurião romano tinha mais fé que qualquer judeu que tivesse encontrado na vida, ou quando, por exemplo, elege um samaritano para herói da história da bondade e solidária. Sua manifestação política mais explícita está na denúncia ao fermento de Herodes e dos fariseus, que era a política da hipocrisia. No mais, Jesus não entra em rota de colisão com Roma, que era a superpotência, não aceita a polêmica sobre o que era de Deus e o que era de César, embora com toda a fineza diga que Deus está acima de César, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Não se empolga com a possibilidade de mediar uma questão de bens de família e herança, ao contrário, nega-se a fazê-lo. E quando denuncia politicamente, dirige a sua denúncia à política feita em nome de Deus, no templo e entre os representantes da divindade, usando o nome de Deus para defender seu capricho, sua ideologia, sua piedosa maldade. Um só caminho, está no livro, e o livro está na loja online do portal caiofabio.net. Para você, vá lá, pegue, entenda, aprenda esse livro, aprenda, aprenda, aprenda esse livro. Pelo amor de Deus, aprenda esse livro. Leia, releia, 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 leia, aprenda este livro, aprenda esse livro.